Saudações, eu sou o professor Cidio e hoje quero falar de um tema que eu tenho observado ele com frequência na internet. Começo então por uma obra muito importante da filosofia, que é a Crítica da Razão Pura. O autor desta obra é exatamente o filósofo Immanuel Kant. O nome dessa obra é a Kritik der Rhein-Vernuft, uma obra que é muito importante exatamente porque ela discute os limites da razão. A razão não, digamos assim, pode ser usada aleatoriamente, ela tem algumas regras de funcionamento e uma das questões que essa obra procura responder é exatamente o que efetivamente podemos conhecer, tendo aí então um trato sincero daquilo que é possível e daquilo que não é possível. Podemos conhecer. E uma das perguntas que esse autor procura responder é exatamente o que é chamado na obra de juízes sintéticos a priori. Bem, o que que seriam os juízes sintéticos a priori? Todos nós, após uma explicação, vamos verificar que nós procuramos esse juízo. Sabemos que quando fazemos a experiência de algo, depois que nós então fazemos a experiência, nós conseguimos fazer dali uma avaliação e reter uma experiência, um conhecimento. Esse processo, ele não é só, digamos assim, uma experimentação, simples e pura, mas ele é uma junção de uma experimentação com uma ideia que existia antes da experimentação e com isso a gente produz um conhecimento que hoje a gente chamaria de experiência de vida e tudo mais. E esse tipo de conhecimento é exatamente aquele que nos conecta à realidade. Não é um conhecimento, portanto, que passa apenas na mente e não encontra a realidade. É exatamente um conhecimento que se engaja na realidade e que vamos descobrir que nesse engajamento da realidade nós trazemos coisas anteriores aqui. E depois nós conseguimos também retirar experiências dali que poderão ser repetidas em outros momentos. Então, o juízo sintético a priori seria uma tentativa, então, que antes mesmo de podermos fazer a experiência, nós já tivéssemos como, então, fazer esse tipo de juízo, mas anterior, que é exatamente o planejamento, que é o que nós hoje chamamos de planejamento, que é todo esse aparato ligado ao planejamento. Ou seja, você faz uma perspectiva de ação na realidade e diminui com isso a menor quantidade possível de erro. Então, uma engenharia, quando projeta uma ponte, ela consegue prever antes mesmo de fazer a ponte. Ela não faz a ponte e depois vai ver se ela vai cair ou não. Então, o juízo sintético a priori é essa nossa capacidade de anteciparmos certos aspectos de ação, de podermos fazermos coisas na realidade sem cometermos erro. E isso, aqui ainda, nesta obra, é discutido apenas no âmbito do conhecimento. Esse autor divide se aqui é o que posso saber, nesta obra, em outras obras, como crítica da razão prática, crítica da razão pura é a primeira, crítica da razão prática é a segunda, e crítica do juiz à terceira obra. Então, ele acaba dividindo. A ação humana acaba sendo tratada nessa segunda obra. E um outro ponto muito importante, que é a apreciação da realidade, é tratada na crítica do juiz ou do gosto. Pois bem, o risco de uma razão que não reconhece seus limites. Hoje em dia, nós estamos vendo muito isso, proliferando pela internet, justamente as pessoas que misturam fatos concretos a especulações e tratam essas especulações como sendo verdade. Isso, digamos assim, por exemplo, existe um governo mundial que domina o mundo. Esse tipo de raciocínio é muito perigoso porque ele parte de bases verdadeiras e vai subindo para uma segunda verdadeira, para uma terceira verdadeira, e depois ele confunde, porque ele vai fazendo essa gradação, ele projeta e diz que, olha, não, aqui tem um grupo pequeno que manda no mundo. Então, essa inferência do ponto de vista lógico e da razão, ela teria que ser apenas um pode ser, mas nunca ser tratada como sendo fruto de um conhecimento acessível à razão. quando se analisa instituições que duram 300 anos ou até mais, a gente infere que essa instituição, por uma série de fatores, durou no tempo, documentado, historiograficamente e tal. Mas daí nós começarmos a dizer que, olha, ela funciona por causa disso, 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 com uma previsibilidade total desse processo. Por mais que, certamente, algumas instituições são objetos da história e de outras ciências, a forma como tratam a construção de compreensão dessas instituições, como a gente vê na internet, no YouTube, etc., são formas que é muito mais de inferência e não de propriamente algo que é feito, digamos assim, segundo os critérios de razão que se estabeleceu na ciência, que essa obra é uma grande referência. E aí a gente estaria falando de devaneios e delírios da razão. Temos que tomar muito cuidado com isso. A razão consegue, então, dar uma cara de algo racional para coisas que são consideradas devaneios e delírios. E que, portanto, não são, segundo os limites da razão, objetos da razão. São partes da pessoa humana, mas estaria na categoria de devaneios e delírios. Sobretudo, o delírio, quando a gente faz essa construção que não tem contato com a realidade e a gente confunde ela como sendo realidade. E não conseguimos perceber que, na verdade, são delírios. Os devaneios seriam um estágio pré aí que a gente ainda vê a realidade, as fantasias, né? Mas a gente consegue ver que fantasia, realidade e o delírio quando a gente perde essa noção. Enfim, isso aqui é um pequeno comentário de como é importante a filosofia, porque ela nos auxilia exatamente a construir em nós essa capacidade racional de separar dentro de nós o conjunto de coisas e colocando cada uma no seu lugar, sendo a razão muito importante para todos os processos, digamos assim, corporativos, empresariais e da vida vivida na realidade. Ela não, digamos assim, põe limite nas questões da fantasia, dos desejos. Ela apenas faz uma separação e que a gente perceba essa separação e que a gente saiba transitar entre essas separações e sabemos que o desejo de produção de um saber ou de um engajamento no real ele precisa ser feito segundo esses limites da razão. Porque senão você não se engaja de modo adequado no real. Você apenas se joga no real de qualquer jeito e certamente confundindo outras dimensões do humano vai ser muito difícil porque você vai estar tratando como real aquilo que não é real. Mas o que não é real não quer dizer que não tenha que existir, é claro que possa existir, no âmbito da ficção, da fantasia, é importantíssima, faz parte da condição humana. Mas quando a gente fala de razão e da sua implicação com o real nós precisamos saber que ela tem limites. Ela não é uma coisa ilimitada. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.